Finalmente a tal esperada chuva chegou na cidade de Kelimane Aqui estava aquecer muito, muito, muito Agora é só aproveitar a chuva, né? Claro que aconteceram algumas coisas ruins durante a noite Porque era uma chuva com muita ventania Então acabou destruindo algumas coisas Mas são coisas de menos, né? Que a gente consegue aqui em casa consertar Então, a cidade de Kelimane já está muito fresco Pensaram que ia chover para eu não gravar vídeo Mas mesmo assim, estou a gravar o vídeo Então eu vou mostrar um bocado das coisas que aconteceram Esse vídeo será uma espécie de vlog Não irei sair de casa, acredito Ou posso sair para mostrar algumas coisas também que aconteceram aqui no bairro Então será uma espécie de vlog Onde eu vou mostrar a minha atividade diária Ou melhor, o que eu vou fazer no dia de hoje Começando com o meu quarto Porque meu quarto ficou muito ruim Vamos lá ver como é que está Vejam só como é que ficou o meu quarto Cheio de água Até dei alguma limpadinha Acabou aparecendo nova água Isso porque Estão a ver naquele lugar lá em cima Esse espaço aqui Deixou só apagar a luz Para vocês conseguirem ver Ok Estão a ver esse lugar Acabou soprando tanto E as chapas que estão aqui Acabaram afastando Então eu vou ter que subir lá em cima Para poder organizar alguma coisa Lá em cima Para poder tapar esse lugar, né? E eu estou muito molhado assim Porque estava a consertar algumas coisas lá Em cima da casa Porque soprou muito, muito Como vocês podem ver aqui Eu acabei pondo um saco Porque o prego que estava aqui Acabou saindo Mas isso é de menos, né? São coisas que dá para consertar Dá para organizar Vamos mostrar na parte de cima Daqui do meu quarto Como é que fica Como é que ficou, né? Eu só pude mostrar lá dentro Vamos lá subir aqui Já deixei uma escada preparada Para eu poder ir ver também Mas eu acredito que não será uma coisa tão grande Assim para consertar, né? Só pôr uma chapa, substituir E colocar uma por cima, né? Vamos lá ver É desse jeito que ficou Como vocês podem ver aqui As chapas que estavam aqui Eram essas Que acabaram afastando um bocado Por causa da chuva Mas é de menos Como eu disse mesmo É só questão de organizar Vou pegar essa para aqui Ok, só para podermos fechar mesmo Este lugar Uma coisa desse jeito assim Já fica bom Essa chapa Eu acredito que Verrando É que vai estar melhor Ok Eu acredito que Aqui precisamos de reabilitar, mano Porque As chapas já estão Muito cansadas Eu acredito que Precisamos pôr Novas chapas Aqui é só pôr um bloco Porque não tem como pregar, né? Essas são chapas improvisadas Então não tem madeira por baixo Estão muito distantes Mas acredito que Depois de cessar a chuva A gente vai fazer alguma coisa Aqui Deixa eu só pôr este Outro bloco Aqui Para poder segurar Ficava Ficava meio difícil Mas com essa chuva Até hoje Cheguei de acordar Oito horas Então é isso Eu vou poder mostrar Alguma atividade aqui Hoje Que eu irei fazer aqui em casa Com essa chuva O nosso almoço A minha interação com a minha mãe E com a minha família Aqui cá está E vou poder mostrar também Um bocado do bairro Como é que ficou Para vocês poderem ter noção Como é que fica Quando aqui chove, tá bom? Fique acompanhando este vídeo Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Ative o sino de notificação Para o YouTube Recomendar todos os vídeos Que eu tenho para te oferecer E não se esquece Deixa seu comentário No final do vídeo A dizer o que você achou Desse vídeo, tá bom? É uma espécie de vlog E é isso, tá bom? Fique acompanhando o vídeo Deixa eu só descer aqui Se não Vou cair, né? É uma altura considerável Para eu poder me machucar Então deixa eu só me concentrar E descer aqui E poder organizar algumas coisas Que ainda falta Para organizar aqui Na minha casa, tá bom? E como vocês podem ver Melhorou bastante, né? Já não tem aquele lugar ali Sabe? Ali só uma luz mesmo Por causa da sobreposição Das chapas Mas já melhorou Já vai parar De pingar aqui, né? E aqui só fazer uma limpeza Tirar as coisas sujas Que já estão aqui Algumas roupas Que acabaram se molhando aqui E poder lavar, né? E deixar lá na varanda Para poder secar, né? Então é isso E aqui minha sobrinha A levar alguns sacos de areia, né? Para por esse lado aqui Onde tem... Essa aqui já está voltada Para ir por esse lado Dessa chapas Levantar um bocado Para não poderem voar Assim que o vento voltarem E lá na ponta Tem meus pombos, né? Como vocês podem ver Estão aqui Estão a fazer um banho De chuva É isso Acabei saindo um bocado Agora de casa Quero comprar mangas Na verdade Já está no período da tarde Eu já fiz o meu almoço Já almocei E descansei um bocado Como vocês podem ver Na minha cara E ainda está chover, né? 10 de manhã Mas eu estou a sair um bocado de casa Para poder mostrar o bairro Como é que está E também vou aproveitar Comprar umas mangas Porque com essa temperatura Nada mais, nada menos De ter muitas mangas E você estar a consumir Todas elas Porque não há muita coisa Para fazer, né? Eu vou pedir muito A vossa ajuda também Para... Vocês deixarem aí no comentário Ideias de vídeos Que vocês gostariam de ver Esse tempo chovou E é difícil gravar vídeos, né? Então eu gostaria Que vocês deixassem Ideias de vídeos Para eu começar a executar aqui Isso seria uma grande ajuda Para mim, né? E é isso, né? Ixi Meu bairro Do jeito que está Deixa eu só mostrar para vocês Vejam só Como o bairro ficou Todo cheio De lama Muita água Até que na verdade Ainda não tem muita água, né? Porque não choveu tanto, tanto, tanto E como o chão estava muito seco A água acabou sendo filtrada, né? Pela arreia Mas vejam só como é que está É Se continuam assim Eu acredito que vai estar muito alagado aqui E o chato aqui É das famílias Que em algum momento Levam o lixo, né? De casa Acabam deitando na estrada, né? E esse tempo de chuva E assim Fica muito, muito nojento Você pisando o lixo Assim amolecido Então é muito chato Muito chato mesmo Mas o bom é que a chuva também se somou um bocado A temperatura está boa Eu não esperava pôr o meu casaquinho assim Tão cedo assim Mas é Fazer o quê? Seguir a vida Pelo menos hoje Vou dormir e vou me cobrir Porque Ontem, antes de ontem Não deu para fazer isso A chuva era intensa Veja só como é que está aqui Muita Muita Água, né? Eu acho que estou a exagerar demais De muita água Na verdade isso não é tanto assim, né? Quando chove mesmo uns dois ou três dias Aqui fica muito alagado mesmo Mas agora até dá para caminhar Sem pisar a água Mas se chover uns dois ou três dias Seguidos É, vai ficar muito complicado para a gente E para quem não aproveitou Lavar a sua roupa, né? Quando estava fazendo assim Muito sol Agora todos estão lascados, né? Eu gostaria que você deixasse aí no comentário também Se a sua cidade Quando chove Fica meio assim Alagado Igual a cidade de Calton Ou melhor Igual ao bairro de Calton Veja só como está Tudo Alagado, né? Então deixe aí no comentário Será que A sua cidade quando chove Fica Desse jeito também? E aqui É o lado da estrada, né? E muita água que vem de lá de cima Desse outro lado Acaba descendo aqui Como vocês podem ver Ainda tem Água Aqui na estrada, né? E manga Nós vamos comprar lá em frente E veja só o seu como está E também eu gostaria que você deixasse aí no comentário Qual é a temperatura da sua cidade Porque eu vejo que Em algumas cidades está fazendo muito solo Outras estão a fazer muito frio Então deixa aí no comentário Qual é a temperatura Da sua cidade, tá bom? Esse lugar aqui Onde a gente vai comprar As nossas mangas Para ir consumir lá em casa Como vocês podem ver Manga bonita E vocês chamam de manga espada, né? Acredito que seja isso E também tem uma manga aqui Meio diferente Não sei qual é o nome Vocês podem deixar Essa manga qual é o nome? Essa aqui Ah, maçã? Manga maçã Essa aqui Deixem aí no comentário, tá bom? Este lugar que ela está organizando aqui Está 10 meticais cada lugar, né? Menos de um reais Então, peço para pôr algum lugar De 10, de 20 Aí já foram dois lugares, né? Põe lá mais Essa manga Essa manga está estragada Essa manga aí Agora É para trocar Por boa Essa também está batida Essa última aí Essa mesmo Você não deixou Essa aqui Está batida? Mesmo? É esse pau E brincadeira são esses shop Ainda de quanto? 30 30, né? Peço para pôr mais um lugar De 10 verdes Então, mangas já compradas Agora vamos para casa Vamos fazer o quê? Comer Então, gostaria que você deixasse aí no comentário, né? Qual é o nome dessa manga na sua cidade? Eu até uma vez que postei um vídeo aqui O pessoal disse que é manga espada, né? Não sei se é realmente isso Deixa aí seu comentário, tá bom? E vocês estão a ver, né? Os nomes do bar aqui Esse é um bar Veja o que está escrito No relaxo Então, é que você bebe E fica relaxado E aqui na estrada está tudo bem Mas quando a gente decide Entrar no bairro Veja só como fica Tudo Tudo Alagado Ixi, parou E quanto à organização das estradas aqui É meio difícil, né? O governo Ou o município Tomar conta de todas as estradas É por isso que em algum momento Os moradores conseguem fazer algumas coisas Igual a essa, tá vendo? Entulhar assim Areia aqui Para poder combater Um bocado A enchente, né? Para pelo menos Os carros poderem passar Assim como as pessoas, né? Poderem passar Sem pisar a água Então, é difícil o município Tomar conta de tudo Ao mesmo tempo É a verdade, né? É a realidade da nossa cidade E agora, já cheguei aqui em casa O que eu tenho que fazer agora é o quê? Lavar os meus pés, né? Porque eu estava a pisar Um monte de bosta Aí na estrada Então, o que eu tenho que fazer É limpar esses pés aqui E consumirmos a nossa manga, tá bom? Música Música Ok, a barriga é cheia. As mangas lá se foram e as árvores estão muito felizes, eu pude notar isso aqui na minha casa. Venha só, essas bananeiras já estão todas verdes, isso aqui é árvore de, nós chamamos aqui de ata, vocês chamam de graviola, e aqui também tem uma árvore boa, que já está muito colorida, como vocês podem ver aqui, acredito que no próximo ano vai começar a dar frutos. Então pessoal, é isso para o vídeo de hoje, um vídeo simples, vlog, que eu procurei mostrar um bocado do meu dia, hoje já são agora 17 horas, e é isso, não sei se vocês conhecem qual é o nome dessa fruta. Aqui na minha casa tem isso aqui, aqui chamamos de Xambalaueiro, mas deixa só mostrar as folhas para vocês poderem ver, para ver se vão poder me dar alguma resposta. as folhas são essas que vocês conseguem ver aqui né, eles são as folhas, e os frutos são esses pequenos que estão aqui. Normalmente quando amadurece, eles ficam de cor preto né, assim esse que está de cor vermelho ainda não está pronto, mas depois ele fica de cor preto é porque já está pronto para ser consumido. E aqui tem uma mangueira, essa mangueira nunca deu tanto, tanto assim, tanto em mangas, como vocês podem ver ainda tem algumas aqui, mas as crianças do bairro já acabaram tirando quase todas aqui. Então é isso né. E como eu disse, eu penso que você deixe aí nos comentários os vídeos que vocês gostarão de ver, ou algumas sugestões de vídeos para eu começar a fazer aqui para vocês, porque com chuva é muito difícil de gravar vídeo, de ir para a rua, mostrar um sítio tal, por aí. Mas deixe aí no comentário uma sugestão do próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no canal tá bom. Eu sou o Calvão Pedro e falo diretamente de Moçambique em África. Beijo beijo, até o próximo vídeo tá bom.